O que é isso? É isso mesmo, vou mostrar para vocês aqui, mandar um salve aí para o grande frag, o frag que encontrou aí, né, esse item, para mim não tinha aparecido ainda, e se caso para você também não apareceu, é só aguardar que ele vai vir um momento aleatório aí para você, tá? Então no início aqui, galera, antes de entrar no bar aqui, você vai pegar esse canto esquerdo, tá? Vai virar aqui para trás aqui, e onde tem esses pneus aqui, vai aparecer uma opção para você interagir com ele, tá, galera? É nessa parte aqui, antes não estava aparecendo isso aqui para mim, por isso que eu não gravei esse vídeo aqui, e já estou trazendo para vocês o conteúdo aí o quanto antes, beleza? Então aqui você clica, vai aparecer busca, você pode encontrar algo útil em uma busca, beleza? Você vai clicar aqui e vai recompensa recebida, e olha o que vai aparecer aqui, ó, uma transmissão do tanque a TV, beleza, galera? Então a transmissão do tanque a TV é um item, digamos, saro aí, que a gente consegue, é, obtém aí no passe, né, quando aparece alguma atualização, ou lá no posto de gasolina, E agora aqui você consegue uma transmissão aí gratuitamente, vindo aqui nesta parte aqui, e mesmo se você tem bastante, tá, galera? Aconselho você estar aguardando todas essas peças aí do ATV e tudo mais, porque mais para frente pode ser necessário esse item aí para evolução, pode ver que a moto tem como a gente evoluir O ATV ainda não tem nenhuma fonte, assim, uma forma da gente poder estar evoluindo ele, tá? Então pode ser que precise dessas peças aqui, para a gente poder estar fazendo a evolução do ATV futuramente, tá? Porque o jogo, que nem a gente sabe, está em beta já não sei quantos anos, né? Mas eles sempre já trazem as novidades, as atualizações, e provavelmente isso já está nos planos há muito tempo, beleza, galera? Então se chegou no canal através desse vídeo aqui, já se inscreva, seja muito bem-vindo, marque também as notificações para você não perder nenhuma novidade, beleza? Tamo junto, um grande abraço e fui! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti